Mais de 14 mil moradores de Boa Nova, centro-sul baiano, agora contam com água tratada O governador Rui Costa inaugurou a ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do município Um investimento de 2 milhões e meio para aumentar o volume da água tratada e portanto atender plenamente não só a sede da cidade, mas também expandir as redes na zona rural Levando água potável, a nossa meta é universalizar a água aqui em Boa Nova O sistema também atende 16 localidades rurais Além de melhorias na aldutora, o projeto incluiu novos equipamentos e uma rede de distribuição com mais de 4.600 metros Colocando reservatórios, colocando uma nova estação de tratamento e com isso distribuindo a água com mais qualidade, com mais quantidade saindo de uma vazão de 17 litros por segundo para 24 litros por segundo e oportunizando consequentemente a oferta de vazão maior para toda a população O governador entregou ainda um sistema simplificado de abastecimento de água para a comunidade de Lagoa das Pedras Visitou escola, autorizou a construção de uma quadra poliesportiva além da licitação de obras de pavimentação do acesso ao município Um investimento de mais de 630 mil reais na rodovia usada pelos 75 mil moradores de Boa Nova, Dário Meira e Poções Vai melhorar 100% aqui para a região Escoamento de produtos da região A 030 aqui, ela faz uma ligação lá embaixo com a 101 E aí vai economizar muito para caminhoneiros também O fluxo de caminhão vai melhorar bastante aqui na região E consequências vai trazer benefícios para a região também Obrigado